Olha, como é que está a ser a experiência de arruinar sonhos a crianças? Não, desculpa. Eu acho que não é arruinar. Nós somos os dois pais, eu acho que isso ajuda muito. Eu nunca quero sequer que o meu filho esteja num papel em que os sonhos dele não são tratados com o máximo respeito. E é isso que nós fazemos. Eu ainda por cima venho de um talent show, sei perfeitamente o que é que isso faz a uma pessoa. O que é que isso representa, não é, no teu caminho? Sim, quando tu não és tratado com dignidade e quando te dizem uma coisa ou outra, são idades em que aquilo marca efetivamente, pode mudar a tua confiança, pode mudar as escolhas que tu fazes na tua vida e naquilo que tu queres fazer. E por isso tratámos toda a gente com muito respeito, com muito amor e saímos de lá mesmo, não é conversa, perturbados. Imagino que sim. Tu, aliás, contavas à Tânia Ribas de Oliveira que num dos primeiros momentos de gravação que te deitaste, que tiveste uma insónia brutal porque... Ele também, ele é que não diz. O que é que eu fui fazer à minha vida? Ele é que não diz, mas eu a primeira noite eram cinco da manhã e estava assim a cantar. Não quero mais brincar a isto. Por que é que eu achei que isto era uma ideia boa para mim? Não tem que haver uma cultura emocional para isto? Olha, temos aqui umas imagens... Eu não tive insónia porque varrei duas garrafas de vinho quando cheguei a casa. A sério, a sério. É assim mesmo. Estava a ver com isto.